Tudo começa com um pensamento. Um pensamento tem o poder de nos elevar ou de nos limitar. Quantas vezes você já ouviu aquela voz interna que diz não vai dar, é impossível, não é para você. Mas, e se, por um momento, você silenciasse essa voz e começasse a acreditar que é capaz de muito mais? Mudar a mente é o primeiro passo para mudar a vida. Quando você deixa para trás o peso dos pensamentos negativos, abre espaço para novos sonhos e realizações. Você não é refém do seu passado, nem das suas dúvidas. Acredite, você é dono das suas escolhas e do seu caminho. Então, dê hoje um passo para frente. Deixe o medo, as inseguranças e tudo aquilo que te prende. Abra-se para o que é possível, para o novo, para o que você ainda pode alcançar. Transforme sua mente, transforme sua vida. Porque lá na frente, você vai olhar para trás e ter orgulho da pessoa que escolheu se tornar. Comece agora! Música 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 Música